São tantas coisas Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente As situações Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Já nasceu dentro de mim O sorriso A espera Incerteza Até interrogação Se me quer Ou não Faz parte da natureza O impulso da paixão O teu medo Teu receio Ou não A noite vai surgir Livre, leve, solta, transparente Madrugada Madrugada Amo o amor da gente Um minuto a mais É importante Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus Nem deixou o amor amar você Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus Nem deixou o amor amar você Já nasceu dentro de mim O sorriso A espera Incerteza Até interrogação Se me quer Se me quer Ah ou não Faz parte da natureza O impulso da paixão O teu medo Teu desejo Ou não A noite vai surgir Livre, leve, solta, transparente Madrugada Amo o amor da gente Um minuto a mais É importante Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus Nem deixou o amor amar você Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus Nem deixou o amor amar você Nem deixou o amor amar você Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus Nem deixou o amor amar você Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus Nem deixou o amor amar você Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus A cada dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito se perdeu Na indiferença É pena que este amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredo Em segredo Vá com Deus 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 Se o destino Se o destino tá atrasado Vá com Deus 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 Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar fação Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância, não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder Se o amor é livre Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para mim não tem distância Para mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Para mim não tem distância Para mim não tem distância Pode vir Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Para que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Fique à vontade Estou querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu De bruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Estou querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo e o receio se desfaz Ao saber Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você Tudo em você me atrai Tudo em você me atrai Não te magoar Não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Não te magoar Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Mas sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor Quer muito mais Você criou raiz Fez uma cicatriz Fez uma cicatriz Fez uma cicatriz Então o que é que eu faço? Deixou a sensação De que em meu coração Agora sobra espaço Olha o que você fez Levou minha lucidez Levou minha lucidez E a minha consciência Como é que eu vou fazer Para sobreviver A essa sua ausência? Que falta você faz Eu não aguento mais Eu não aguento mais Me vejo sem saída Você ficou em mim Você ficou em mim Não pode ser assim Amor da minha vida Se eu desatar os nós Já não seremos nós Assim como era antes Se a gente se perder Se a gente se perder Não poderemos ser Amigos nem amantes Se eu não for te buscar Se eu não for te buscar Se eu não for te buscar A vida vai passar Vamos virar saudade O tempo vai correr E a gente vai se ver Diante da verdade Se eu não for te buscar A vida vai passar Vamos virar saudade O tempo vai correr E a gente vai se ver Diante da verdade Se eu desatar os nós Já não seremos nós Assim como era antes Se a gente se perder Não poderemos ser Amigos nem amantes Se eu não for te buscar A vida vai passar Vamos virar saudade Ah, o tempo vai correr E a gente vai se ver Diante da verdade A gente vai se ver Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Inusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Deixo tudo em um fim Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor Ai eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele precisa de carinho Mas não quero te dar Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Olha Eu plantei no meu peito Estradeiro As suas memórias Sabe Mais um pouco Eu era poeta Pra te declamar Pra te declamar Olha Você foi poesia cantada Na minha história Sabe Sabe Sertanejo É o Brasil Verdadeiro Que traz no olhar Moreno Teu cheiro de terra Semente brejeira Tu és meu romã Homem brasileiro Que pulsa nas veias Sangue de hortelã Linguagem direta Linguagem direta Linguagem direta Amor dos poetas Meu hoje e amanhã Linguagem direta Amor dos poetas Amor dos poetas Meu hoje e amanhã Linguagem direta Linguagem direta Sabe Sabe Você é cachoeira Cascada Seus loucos mistérios Olha Eu te amo Como amo a mim mesma Em lugar Que nasci Sabe Você é o amor Mais bonito Que Deus Fez pra mim Moreno Teu cheiro de terra Semente brejeira Tu és meu romã Homem brasileiro Que pulsa nas veias Sangue de hortelã Linguagem direta Linguagem direta Amor dos poetas Meu hoje e amanhã Moreno Teu cheiro de terra Semente brejeira Tu és meu romã Homem brasileiro Que pulsa nas veias Sangue de hortelã Linguagem direta Linguagem direta Amor dos poetas Meu hoje e amanhã Vem cá Vem cá meu tendo Ai, 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 ai Vem me fazer chamê-do Ai, 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 ai Teu cheiro me enlouquece Muito mais Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar Pouca e baiana Pra ver no fim de tudo O que é que dá Vamos misturar Pouca e baiana Nossa emoção Pouca, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe que é doar É o sangue que solta da veia É o sopro do amor que senteia Em cá meu trem Ai, 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 ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Ui, 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 ui Vem mais Vem cá meu tendo Ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tendo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tendo Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tempo, ai, 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 ai Vem me fazer chameiro, pai Meu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que tá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bora e mexe mais É o sangue que salta da veia É o fogo que incendei Vem cá meu tempo, ai, 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 ai Eu te canto, ai, 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 ai Vem cá meu tempo, ai, 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 ai Vem cá meu tempo, ai, 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 ai Vem cá meu tempo, ai, 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 ai Vem cá meu tempo, ai, 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 ai Vem cá meu tempo, ai, 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 ai Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Eu, amor, te nem encontrar A paz já não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Eu estou quase morrendo De saudade de você Quero ouvir Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tantas coisas sem você Ah, então me desespero, por favor Eu bem, eu quero Sem demora de falar E aí Eu te amo Ah, eu amo Eu te amo Mas o dia que eu Puder me encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis lhe falar Eu te amo 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 Nosso rei é Roberto Carlos Ferecidamente eu te amo Oh, paixão Cartaxa, não adianta mais Ah, eu quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo De saudade de você Viva lá Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ah, eu amo Eu te 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 amo, ah, eu amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo